Porque Três Lagoas e outros municípios do estado voltaram para a bandeira vermelha, então a possível chegada da terceira onda de contaminação do novo coronavírus, somada a maior alta média móvel registrada no estado desde o início da pandemia, fizeram com que a maioria dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul regredissem para o mapeamento do prosseguir e voltasse para a bandeira vermelha, como é o caso aqui de Três Lagoas. Nas últimas duas semanas, Três Lagoas apresentou piora nos indicadores relacionados a covid-19, conforme o mapeamento feito pelo governo do estado com o programa prosseguir. Com isso, voltou para a bandeira vermelha, que representa grau alto de contaminação do novo coronavírus. No total, 46 municípios também estão na bandeira vermelha. O grau alto é onde está a maioria dos nossos municípios, é um grau que traz a classificação vermelha da bandeira e são permitidas as atividades essenciais e não essenciais de baixo risco. 58% dos municípios do estado estão na bandeira vermelha. Outras 23 cidades estão na bandeira laranja de risco médio e somente 9 na bandeira amarela de grau tolerável. Nenhuma cidade se classifica na bandeira verde de grau baixo da covid. Nós temos 73,4% dos municípios que permaneceram na mesma situação ou pioraram. Hoje nós temos todas as nossas 11 municípios-sede das micro-regiões de saúde em situação vermelha. E nós temos as regiões de Corumbá, Três Lagoas e Dourados numa situação bastante avermelhada. Nesta nova avaliação sobre a situação da covid em Mato Grosso do Sul, as duas maiores cidades do estado, Campo Grande e Dourados, pioraram. Pelos atuais dados do programa Prosseguir, a capital que estava na bandeira laranja volta para vermelha. E Dourados vai para a faixa cinza, que é a situação mais crítica. O Prosseguir avalia seis indicadores e recomenda o que pode e o que não pode em cada cidade, de acordo com a bandeira que foi classificada. Entre os itens avaliados estão a quantidade de mortes e a ocupação de leitos de UTI. Mais recentemente foi incluída também a eficiência na vacinação em cada um dos 79 municípios. Para gerar a classificação, Prosseguir avalia seis indicadores municipais. E são eles a taxa de rastreio e monitoramento de contato de casos confirmados e suspeitos de covid-19, a variação da incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, a variação da incidência de novos óbitos, a ocupação de leitos de UTI do SUS e a eficiência na aplicação das doses do programa de vacinação da campanha contra a covid. Como vocês sabem, a nossa metodologia é construída a partir de seis indicadores, tentando chegar mais perto da atualidade do caso da doença, do quadro da doença no estado, e é feito junto com os consultores, a DOC, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o estado hoje está numa condição muito mais avermelhada, em relação ao último relatório do Prosseguir. E nós temos um município, um município-sede de uma macro-região de saúde, que é o município de Dourados, que está classificado como bandeira cinza, a nossa bandeira de grau extremo. E a eles, as recomendações técnicas do programa Prosseguir, dos nossos especialistas, é que tenham funcionamento apenas das atividades essenciais. O horário do toque de recolher será alterado em três lagoas. Por aqui, enquanto estava na faixa laranja, a circulação de pessoas era permitida até às 11 horas da noite. Em cidades com a classificação das bandeiras verde, amarela e laranja, o período do toque de recolher vai das 10 da noite até às 5 da manhã. Nos municípios de Bandeira Vermelha, a restrição inicia a partir das 9 horas da noite. E na faixa cinza, o toque de recolher deve acontecer das 8 da noite até às 5 da manhã. O controle da pandemia e a melhora em índices como o Prosseguir dependem da velocidade da vacinação contra o vírus no estado. Ontem, mais 81 mil doses dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca chegaram em Mato Grosso do Sul. Nós encaminhamos hoje aos 79 municípios nova remessa de vacinas que possibilita, vai possibilitar a todos os municípios fazer uma campanha bastante forte amanhã, hoje à tarde, amanhã, sexta, sábado e domingo. para que a gente continue nesse caminhar. Ou seja, o estado que tem maior, hoje, a abrangência, maior aplicação de vacinas entre todos os estados. E aí